Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Meu Deus não falha, não é mentiroso É Deus verdadeiro, é Deus poderoso Quando promete, cumpre e não volta atrás Ai, de quem tenta de passar pra trás Põe anjo no caminho, revela pra jumenta E ainda ordena a jumenta falar Confeta não entrega a mensagem que quer Só fala o que ele manda Na hora que ele quer Ele usa o corpo pra sentir o corpo Ele ordena a raposa, ajudará a sanção Ele permite crente, entra na fornalha Pra mostrar que ele é Deus e não há outro não Ele para o sol e quer ter a lua Todo poder e honra, toda glória e sua E quem se exaltar e tenta de medir Ele manda pro campo, vai comer carne Ele usa o corpo pra sentir o vô Ele ordena a raposa, ajudará a sanção Ele permite crente, entra na fornalha Pra mostrar que ele é Deus e não há outro não Ele para o sol e quer ter a lua Todo poder e honra, toda glória e sua E quem se exaltar e tenta de medir Ele manda pro campo, vai comer carne Ele é Deus De autoridade É maravilhoso É Deus de milagres